Música O desfile de 7 de setembro nem sempre foi na Esplanada, aqui na capital, em Brasília, como é hoje em dia. No início, os desfiles aconteciam no setor militar urbano, uma área da cidade. E a população entendia o desfile como uma imposição militar. Mas essa mentalidade mudou e o professor Antônio Barbosa vai contar para a gente um pouco como foi isso que aconteceu. Eu tenho a impressão que, num primeiro tempo, havia uma certa expressão do protagonismo, da importância dos militares na história republicana. Desde que a República foi proclamada, os militares foram personagens importantíssimos. E, de certa forma, eles tentaram se apropriar da própria ideia de nacionalismo. Mas, com o passar do tempo, e isso já no regime militar, houve uma preocupação de aproximar o desfile de 7 de setembro da sociedade civil, de uma forma geral. É como se ele tivesse que perder esse seu caráter essencialmente militar. Estudantes dos mais variados níveis foram chamados a participar. E, depois, o setor militar urbano, o desfile foi para o Eixão Sul, que era uma forma de se aproximar da área mais densamente povoada de Brasília. E, mais recentemente, é que passou para a Esplanada dos Ministérios, que é, na verdade, uma espécie de centro cívico-administrativo da nacionalidade. Tá certo. Agradeço, professora, a participação. E a gente acompanha, então, o desfile na Esplanada dos Ministérios.